Salve a todos com a bendita paz do Senhor. Meus irmãos, para ficarem de pé, nós vamos fazer uma oração. Pai bendito, te adoramos na beleza da tua santidade. Deus, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que nos estás dando, Senhor, de cultuarmos a ti, Deus dos céus e da terra, Senhor Todo-Poderoso. Queremos aqui esta noite, Pai Celestial, de alguma forma, Senhor, ó Deus, te agradecer pela dádiva preciosa do Tiago, Senhor, que neste momento está contigo, Senhor, feliz para todo o sempre, na glória, na eternidade, Senhor. Ó Deus, que a sua passagem por aqui tenha servido, Senhor, para impactar muitas vidas como impactou, Pai Celestial. Ó Deus, cuida agora da família, Senhor, alegre os corações, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Vai confortando-me pela ação do Teu Espírito Santo, Pai Celestial. Dá-nos um culto alegre, Senhor, um culto cheio da presença do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Aleluia, glórias a Jesus. Os irmãos podem se sentar. Nós estamos neste memorial onde queremos realmente exaltar o nome do Senhor nosso Deus e deixar que Deus possa falar aos nossos corações de uma forma toda especial. creio que este é o desejo do coração do Tiago, que de alguma forma, através da vida dele, o nome do Senhor possa ser sempre honrado e glorificado. Nós estamos, graças a Deus, pela vida do Tiago, pela vida da família, por aquilo que o Tiago foi enquanto esteve entre nós. E também damos graças a Deus porque nesta hora ele está na glória, está na eternidade, está melhor do que qualquer um de nós. E por isso nós queremos também agradecer ao Senhor nosso Deus. Nós vamos passar ao nosso período de louvor. Para isso eu estou convidando já o grupo de louvor para se posicionar. E assim estaremos nesta adoração, neste louvor, cantando para o Senhor nosso Deus com alegria nos nossos corações. O irmão quer dizer amém e glorificar a Deus. Amém. 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 Amém.